Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal e a gente tá aqui em uma corridinha do Romanacho, só bora, parente do Enzo Kart, tô aqui com o Agostinho, o Enzo e o Dioguitas, Gari, 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 tô vendo que eu vou passar raiva, maluco, Gari, o bagulho mal começou ainda, pronto. Mano, o bagulho mal começou, velho. É, mas eu já tô pensando, velho. Esse chão tá muito duro. Pensei que era pra ir no mar, mas não é não, rapaziada, é pra direita, meu irmão. Não gostei já desse carro, filhão. É pra direita, meu irmão. Galera, deixa o likezão aí. As corridinhas do Romanacho, geralmente é muito maneira. Só apertar a buzininha pra ele andar no mar. Só faço corrida com o carro de quatro rodas, filhão. Quatro rodas, filhão? Quatro rodas, filhão. Mas só um trechinho, só. Só vai, pega o cheque e volta. Ixi, Maria. Ixi, tô nem vendo. É, é só pra mostrar aqui. Escada, cacete, maluco. Não, eu também. Tá maluco, eu vi o zial olhando a escada. Eita, a galera subiu mais rápido que eu. Quis nem ver, maluco. Ai. Não, não cai não. Não, não cai. Eu mandei o pulão também ali, no morro. Tava maluco porque é até triste, mano, olhando pra aquela escada. Não, eu olhei assim a escada, eu olhei. Dá pra passar? Aí eu pensei, dá, mas vai demorar. Caraca, mano. O cara não gastou fazendo esse negócio de vai na terra e volta. É, ficou legal, pô. Pode? Jete? Aqui começou a merda, já que eu tô vendo. Já que eu tô vendo. Começou mesmo. Ai. Passei, passei, passei. Nossa, Enzo. Cê mandou o carteiro agora, Enzo, na moral. Não, eu caguei muito, mano. Caguei muito. Pô, é difícil, hein. Cássia, pete. Isso. Pegou. Não, o quadriciclo com esses autos aqui, eu já sei que é... Ah, não, é bem de boa. Achei que era mais... É porque até é de boa que cê passou nessa safada. Não, não, é de boa mesmo. Ah, vou me tentar correr, velho. Ai, ai, ai. Uh, quase passei. Aí ele é... É difícil. É difícil, mano. Calma. Mega rampa, mega rampa, mega rampa, mega rampa. Meu Deus, tem certinho, cara. Mas tem nitro, velho. Ah, não. Ah, não, mano. Uh, que louco. É, tá vendo, Augusto, o que eu disse? É, eu entrei torto ali. Que slide louco, maluco. É, o Zé vai bugar aqui. Tá invisível. Eita, pega. É o slide com... Tem que cair na pista, né? Sim. Nossa, que milagre, mano. Tô imprimindo. Ah, por isso tá legal a corrida. Eu vou passar a... Não alcancei. O chavão, velho. Calma. Não, mano. Tô imprimindo. Não alcançou, Augusto? Não, não. Ih, eu alcancei aqui. É da hora que ele apoiou os tambores. Aqui tem que restaurar aí. Ele fez. Mostra o de... Mano, chegar geral nessa parte vai dar merda, moleque. Tô falando, vai dar merda, meu irmão. Tem que restaurar aí. E os caras tá errando, cara. Não dá pra ser invisível, não dá, não? Dá, mas... Tá invisível, filhão. O problema é que os caras tá batendo aqui um pouquinho mais pra frente, filhão. Tem. Maluco, que bagulho embaçadista. Olha, ele colocou as cores da Itália. Vizinho, vizinho, vizinho. Caraca, que dá hora, mano. Ó, deu bom, filhão. Gary, Gary. Não, eu tô em primeiro. Quer dizer, Gary não, mano. Tô de velocidade, velho. Quê? Pô, aqui tem que ser certinho, Zé. Se se trabalha, já restaura, Júlio. Já restaura, mano. Ah, esses caras... De first? De first? De first? Acertou? Acertei, moleque. Que isso? Que isso, cara? Eu que sou a Nilba, mano. Ai, o barco tá girando pacas. Ai, ai, ai. Acelera, hein? Acelera, não vai dar pra fazer, velho. Tá acelerando, mano. Tá invisível, Júlio. Eu fui invisível. O barco tá quase afundando, Enzo. Parece um meu filho. Os caras param no meio, Augusto. Calma, calma, calma. Para. Pra ele normalizar. Então, fui invisível. Isso. Não, não. A merda é que vai ter que alinhar, mano. Sai, gato. Hum, vai ter que alinhar. Nossa, o cara foi retinho. Nossa, vai... É muito fino, Enzo. Nossa, o cara passou muito, cara. Ele caiu retinho, filho. Retinho. Safada. Vai te passar. Ele desceu no embala. Vai os dois se atrapalhar, quer ver? Ah, é só entrar. Tem parede. Quê? Mano, meu... Calma, o Nitro. Me lembrou o One Piece aqui. Ele não vai me atrapalhar, mas o gato eu te garanto que sim. O gato? Tá morrendo minha perna aqui, mano. E olha lá. Oi, galera. Mano, fã de One Piece pegou referência. Barco subindo para o céu. Fã de Chaves também. Ô, o Enzo chamou o Chavão do Gato, gente. Ah, bugou, mano. Não bate na hélice, hein, Zé. Não bate na hélice, tá. Por que, Zé? Eu tô chegando aí também. Pô, já é a segunda vez, mano, que eu bati nessa hélice. Pelo menos essa aqui eu não buguei. Mano, eu capotei no próprio mar. Mano, eu buguei. Eu fui para debaixo. Acontece, Luz. Também. O barco à vela aqui dos e perto. Ah, merda, merda. Valeu! Droga. Tá, tô na água agora. Poxa, eu ia falar o Enzo de novo. Outra pessoa alcançou. Nossa, água azulzinha, moleque. Verdade, tá bem... Iiiiih! Ninguém vai ajudar, mano. Não dá aquela água pôndria da cidade. Vai te cobrir isso? Fiquei. Caraca, mano. Nossa, vou estar lá de trás. Não, eu já vim sem muita embala também. Lembrou do aviso que eu vim com barco à vela? É, é. Eu vou terminar de uma piscina, cara. Rapaziada, ó o barco morrendo, velho. Got it. Oi, 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 oi! Tô em segundo aqui, a galera tá errando. Quê? Calma. Que treta, maluco. Que isso? Tem alguém atrás de mim aqui, mano. Tá muito atrás de você, cara. Ô, Ana Riara, caralho, moleque. Vai, 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 vai. Quando vai e volta, ela tava vendo todo mundo. Isso. Vai, moleque. Todo mundo não, né? Tava me ferrando. Ah, cara. Ô, você cagou demais, Enzo. O barco foi roscando aqui, velho. Ninguém tá passando. Caraca, parando na parede, mano. Meu barco querendo ir na parede. Não, 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 não. Quase travou. Isso. Não vai travar no último, não, né? Mano. Amém, velho. Passei. Tô em décimo. Caraca, velho. Como esses caras passaram? Tá. Galera, talvez dê pra alcançar. Se tiver algum skill brabo. Ó, eu tô no 42, Eau, e tá safe aqui. Tá safe? Não, a galera tá presa lá atrás, mas... Eu tô passando. Uhum. Tipo, Enzo, Enzo tá preso. Não tô, não. Como que passa essas placas? Tem que esperar a onda? Tem que esperar a onda. É a onda. Vem, milhão. Ó, a cal é, espera alguém que tá abaixadinho. Tu rampa atrás da pessoa. Tu pega mais impulso. Não, não, não pensei disso, não. Tu rampa na plaquinha amarelinha. Tu vai esperar a onda. Consegui. De segunda. Boa. Demorei um tempão nessa bosta. Eu também. Foi aí onde eu fiquei preso. Ai, caraca. Ai, caraca, caraca. Beleza, pelo menos não perdi tempo aqui. Aí depois de tomar nos jogar o safe, só é reto. Tá. Suave. Barraquinha do Sr. Zé. Pedra maldita, mano. Um passo nessa bosta. Ai, meu Deus. Tá na ilhinha, Jove? É, mano, não vai, mano. Beleza? Tô chegando, tô chegando. Tem que passar bem pela esquerda, Jovem. Ah, o Zé chegou no jogo. Ah, não tem velocidade. Travou aqui esse tanso. Fica pra esquerda. É, eu tô nesse lixo aí agora. Vai. Pega. Pega. Não vai, Jovem. Ele vai cair numa ranhura. Ah, dá pra pegar pelo lado. Pelo lado? Ele tá um pouquinho pra esquerda, senão ele cai na ranhura. Sim, tem que ser bem pela esquerdinha aí. Bem colado na... Nesse ferrinho aí. Então foi. É, eu tanso, burro, pra cacete, cara. Não sei se disso. Por que esse cara tá com esse carro aqui? Oxi, meu carro errado aí. É, porque ele não percebeu que tem que ir pela água, Zé. What? Isso aí é só pegar um pela água. Tu faz isso? Caraca. E depois você vai pegar esse caminhão e vai pela água. Sétimo. Aí você vai pegar uma de boa posição. Se a galera não perceber. É, deu pra pegar algumas. Eu trago aí, ó. Eu voltei lá pra trás, não sei o porquê. Vira, vira, vira tudo. Isso! Ah, finalizar em terceiro, mano. Coisa não tava difícil, mano. Tive azar naquela parte. Calma. Cadê você, Enzo? Tô, aqui, uns tubos aqui. Tô, aqui, mano. Caraca, mano. Você tinha aberto bastante. Tá, pulei pra sexta. Tu tá perto de mim, pô. Mais uma posição, galera. Tu não tá tão longe, não. Sai. Ai, caraca. Pega o Slito. Passei mais um. Passei mais um. Caraca. Caraca, o jet ski tá estourando o motor aqui. Eita, pega. É, 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 é. Nem preciso alinhar também. Eu pensei que tinha que alinhar, porque eu achei que é aquele barco pesadão, tá ligado? É, é só virar aí de boa. Suave, suave. Vampi Sport 2. Vampi Sport 2. Eita, pega. Me violenta essa entrada. Suave, deu bom. Ah, o final da corrida é aqui. Enzo Kart virou o Betimito? Mentira. Que isso. O Tung Kinos deu de presente pra você. E tu acabou a corrida agora. Valeu, Tung. Valeu. Caraca. Dá na corrida, Tung. Ela tem décimo primeiro. Isso. Mandou a brava, moleque doido. Um abração pro Tung. Oh, o Tung aí. Oh, a fatura no final do mês vai chegar. Ele vai chorar, mano. Estralando. Tung. Tung, eu falei que ele tava bom pra Papai Noel, mano. Calma. Dá pra eu passar uma pessoa, talvez. Fui stonco no final do vídeo. Caraca, Enzo. Acabou a corrida agora. Ah, era o Adrianzinho. Vou ficar em sexto, mas tá bom. Deu uma recuperada ali. Eita, pega. Parou aqui. Foi. E aí, galera. Só bora. Sempre que aparece sub assim em vídeo, esse negócio que eu tô falando, é que eu tô gravando em live. Ó, Enzo Kart aqui embaixo, último sub. Que da hora. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Menino Enzo. Menino Enzo. Calma. Calma. Alinhou. Beleza. Mano, corridinha gostosa, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu fiquei travado numa parte ali. Quem viu na live, viu que foi sofrido ali, velho. Toda hora o barco ficando encalhado lá. Mas deu bom. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui.